Sou Emerson Anaya, sou ex-aluno da turma de 97, sou coordenador de manutenção na Amistad de Marcos, fiz curso técnico, engenharia elétrica e duas pós-graduação. Tudo que eu tenho na minha vida eu consegui através dos ensinamentos e ajuda que eu tive da formar. Com isso, eu venho retribuir sendo educador voluntário da disciplina de relações humanas. E o nosso objetivo é ter um ser melhor a cada... Dia! Temos ser melhor a cada... Dia! Tchau!